o banheiro joio o banheiro ave maria eu vou já toma shimari ai meu deus do céu você quer ver coisa triste é olhar aqui até a parte da frente agora o cheiro aqui na frente é horrível coroço não é exagero não vou botar no outro cara não tô com saldo pra isso olha aqui ó vou nem entrar vou nem entrar esse aqui é um dos quatro aqui é da gontijo olha como é que tá até fogo já colocaram aqui ó buraco ali ó vai estourar dois falidos um buraquinho vai estourar vai se empurrar você quer que eu tanto almejava porque meu filho vendia passagem da gontijo e falaram que eu tinha benefício não não é gontijo o prédio tá aqui a placa da gontijo minha filha nem vindo passagem mais hoje isso aqui é só parte dos banheiros isso não existe isso não custava mandar limpar pelo menos isso isso aqui é puro é um prédio puro nem particular não aí tudo tem que mandar limpar pra não ficar isso mais uma vergonha nem tá desse jeito não manda nem limpar essa barra vou nem entrar vou isso é demais aqui é o banheiro masculino aqui ó olha 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 pelo amor de deus homens isso aí que dá até nojo falar isso aqui é um dos prédio ó pior de tudo aqui ainda funciona tem um bar aqui do rapaz não vou filmar ninguém funciona tá funcionamento tá funcionando o outro bar infelizmente fechou talvez não aguentou todos os casos a sujeira pelo menos na parte da limpeza já que não quer fazer a reforma que enrolar aí que ele tá com três vai passar três anos 9 de setembro de 2021 fizeram a reabertura que vieram todo mundo secretário prefeito escambau aqui fizeram uma festinha aqui para fazer uma reforma e nada pelo amor de deus vocês querem isso aí essa gestão de novo continuar aí fala que é porque você vai continuar meu muda se continuar tira de novo